Olá meus amigos, estamos mais uma vez com o Leo Anco fabricando sempre essas lindas flautas. Eu fabriquei essa linda flauta de 22 tubos em Dó Maior para minha amiga Gertz, de Iporão do Oeste, Santa Catarina. Um abraço amiga por ter comprado sua linda flauta, com as notas escritas aqui nos bambus. Flauta linda, fácil de soprar. Muito fácil para você tocar. Então vamos fazer o teste dessa linda melodia que você escolheu. Lady V, vamos lá! Lady V, vamos lá! Amém. 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 Amém.